Está desempregado? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra você o maior site do Brasil. Ele foi revelado aí, um novo site que eu encontrei e nesse vídeo eu vou estar te mostrando. Sem enrolação, sem brincadeirinha, tá bom? Vamos lá? Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra você o passo a passo, como entrar nesse site, de como acessar esse site e como se candidatar às vagas. Seja pra Jogo Aprendiz, seja pra Serviços Gerais, Enfermagem, qualquer tipo de vaga, esse site ele tem, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final, porque você vai ver que vai te ajudar muito. Eu vou te pedir só uma única coisa, se inscreva no nosso canal e dá um like e dá aprovação aí, porque isso ajuda muito o nosso canal. Vamos lá? Então pessoal, tô aqui agora na tela do meu computador, tá bom? E o nome desse site se chama Rio Vagas. Poucas pessoas conhecem esse site, poucas pessoas, tá bom? Então eu vou entrar aqui, olha, já bota lá uma descrição, o maior site de empregos aí do Rio de Janeiro. Quando eu clicar nele, ele vai abrir essa telinha aqui, tá bom? E ele vai aparecer ali pra você já os empregos mais buscados e as vagas mais acessadas. Bom, então ele tem várias coisas, não só vagas, ele tem outros conteúdos também, né? Notícias, blogs, dicas para candidato. Ali você pode estar publicando também a sua vaga se você é uma empresa e etc. Vamos supor que eu quero o Jovem Aprendiz. Se eu clicar aqui em Jovem Aprendiz, olha isso, gente. Ele já aparece aqui várias vagas de Jovem Aprendiz. Hoje, o que eu tô gravando aqui é dia 8. Então não importa se você vai entrar no dia 9 nesse site, no dia 10, não importa. O dia que você entrar, ele já vai mostrar vagas daquele dia. Olha que top. Então tem Jovem Aprendiz, Atacadista, Jovem Aprendiz, Ocupações Administrativas, o atacado, o maior supermercado aí, né? Nesse ramo varejista e atacado aí, tá bom? Niterói, Pet Shop, então várias vagas de emprego, gente. Muitas vagas de emprego. Se eu voltar aqui também, ó, mostrar para você. Vou botar aqui, vamos supor, operador de caixa. Operador de caixa, será que tem? Tem também, operador de caixa. Copacabana, Sul João de Mereti, lojas de balas, né? Olha só, gente. Esse site, mano, veio do céu. Esse site veio do céu. Ele tem que também, ó, serviços gerais, você que quer como serviços gerais, ó. Também tem, ó, Leblon, Centro do Rio, Zona Norte. O Leblon é no supermercado, no Centro do Rio é nos vidros e acessórios. Então, gente, só vaga top. Tá, Paulo, mas como eu vou me candidatar a essa vaga? Eu gostei dessas vagas. Como eu vou me candidatar? Muito simples, muito tranquilo. Mas antes de eu te ensinar, se inscreva aí. Já se inscreveu? Clica, cara. É um botãozinho aqui embaixo, é um negócio vermelhinho. Só clicar e dar um like. Não paga nada. É de graça. Tá bom? Vamos continuar? Então, vou clicar aqui em Jó Aprendiz, porque a maioria dos meus alunos aqui é Jó Aprendiz. Mas não importa qual é a área que você quer. Vou clicar nessa aqui. Ilha do Governador. Primeiro aqui, ó, Tacadista. Então, ele vem mostrando aqui os detalhes dessa vaga. Registro de mercadoria, o que você vai fazer, né? Devolução de mercadoria, adesão de campanhas da empresa. Requisitos. Ensino médio completo. Ter faixa etária de 18 a 22 anos. Benefícios. Vale transporte, refeição no local, convênio médio, convênio dontológico, seguro de vida em grupo. Aí tu vai descendo, descendo. Aí aqui vai estar aqui, ó. Quero me candidatar a esta vaga. Você vai clicar em quero me candidatar a esta vaga. Pronto, gente. Ele vai pedir ali o seu nome, o seu e-mail, teu celular, teu telefone. E ele pede aqui um currículo anexado. Poxa, Paulo, eu não tenho currículo. O que que eu faço? Calma, o Ribeiro Soluções tá aqui pra te ajudar. Vou colocar o card aqui em cima, que é um vídeo ensinando a como fazer um currículo para jovem aprendiz. Vou colocar aqui, clica aí e assiste. Tá bom? Continuando. Aí aqui, você vai estar anexando o seu currículo e vai clicar em enviar currículo. Clicou ali, gente? Pronto. Você vai estar se candidatando ao jovem aprendiz no Atacadista. E em outras vagas, né? E outras vagas que tem aqui, gente. Olha que site top de linha. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, olha, eu te ajudei, mano. Eu trouxe um site top. Se você gostou desse vídeo, comenta nesse vídeo. Dá um like. E se você quer que eu trago mais vídeos nesse site, só você dar um like aí e comentar. Traga mais vídeo, Paulo. Se aprofunda mais nesse site, que eu quero mais vagas aí, que eu vou estar aqui pra te ajudar. Eu tô compromissado em te ajudar. Só que você tem que estar compromissado também em enviar as vagas, dar o like e se inscrever no canal. Show de bola, pessoal? E uma única coisa, só uma coisinha. Eu tenho um grupo chamado de Vagas de Emprego. Lá eu posto vagas diariamente. Então entra lá, porque vai te ajudar muito e tá aqui na descrição do grupo. Valeu? Fique com Deus e até o próximo vídeo.